olá amigos do youtube tudo bem estamos aqui nosso projeto de criação de peixe em caixa d'água né e eu queria dar um recado aí a todos vocês é um recado assim bastante importante vocês percebem aqui no meu caso é o seguinte vocês percebem aqui o aerador samuca né percebe aqui direitinho que ele realmente funciona aí muito bem como vocês estão vendo e outra coisa importante vocês percebem também que a água vai circulando vai movimentando a água aqui e a sujeira fica no meio tá e pelo suspiro ela vai lá pra o nosso o nosso filtro tá então mas acontece o seguinte pessoal com por mais para a dor samuca seja eficiente né e tira sujeira sempre fica resíduos né nos tijolos em alguma parte da da caixa né porque na realidade assim é como ele circula numa só direção em alguma parte sempre vai acumulando sujeira lá no fundo a gente não consegue enxergar né aqui ó parece um rio acabei de dar uma comida para os peixes agora né deixei minha caixa aberta aqui para cair umas amor aí dentro da caixa que tá época de amor agora né e os peixes comem também né então quando você for fazer a limpeza se possível aí uma vez por semana tá certo você pega e faz o seguinte tá vou passar aqui para outra caixa tá você pega e retira o aerador samuca tá certo e você faz isso aqui ó deixa aqui exatamente aqui ó você vai deixar aqui ó essa válvula né que é aí o tampão que nós cortamos e a água ela vai cair bem no meio como você tá vendo aqui tá quando ela cai no meio ela movimenta toda toda a água toda movimenta tudo né no meio você tá vendo aí que tá tudo em movimento né quando ela faz isso a sujeira que está na caixa aonde tiver sujeira vai subir né e a sujeira então vai dar para o filtro então pessoal seguinte né uma vez por semana tô fazendo isso tá tô procurando manter minha caixa limpa você vê que começa a aparecer até os tijolos poucos lá no fundo já né a água então fica melhor e os peixes agradecem então é uma técnica aí que eu estou usando para limpar a caixa d'água tá deixar ela mais mais eficiente tirar a sujeira toda dela e tal e eu aconselho a vocês também fazerem isso pelo menos uma vez por semana deixa um dia aí um dia para o outro né é com essa oxigenação e você vai ver que sua caixa vai ficar muito melhor do que já está então uma vez por semana faço isso depois eu venho aqui e coloco o meu aerador samuca né eu passo semana toda com ela aí circulando tá com essa oxigenação que é uma maravilha como vocês estão vendo aí esse funcionamento que não tenho que questionar um abraço a vocês aí pessoal tá é uma dica tá até o próximo vídeo e aí e aí e aí